Sempre que o assunto é evocação, aparece alguém para dizer o seguinte, é preciso ver se o espírito tem condições de se comunicar. E a pessoa fala isso como sendo um obstáculo à prática, como se a orientação de Allan Kardec não contemplasse esse entendimento, de maneira que se coloca isso como um obstáculo. Não, não, nós não devemos fazer a evocação, porque nós não temos certeza de como se encontra o espírito, se o espírito está em condições de se comunicar. Pode prestar atenção que quando o assunto é evocação, já se parte de uma ideia, porque ela encontra-se amplamente difundida, já instalada no senso comum, de uma postura resistente, como sendo algo que não se deve fazer. Por isso eu quero compartilhar com vocês um trecho da obra de Allan Kardec que nos mostra uma evocação na prática, para que a gente veja exatamente como a coisa acontece. Olha só esse texto que encontra-se no capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno, Espíritos Felizes, Sr. Van Durst, Antigo Funcionário Público Morto em Antuérpia em 1863, com a idade de 80 anos. Olha só, aqui a gente vai observar a prática da evocação, e aí eu coloco logo de cara o seguinte, não é Allan Kardec quem está fazendo, como nós já mostramos aqui em várias oportunidades, a prática da evocação não era restrita apenas ao círculo de Allan Kardec, era uma prática amplamente difundida. Então aqui a gente já quebra esse preconceito a partir desse equívoco que é colocado, de que só Allan Kardec fazia o que ele fazia, isso não é verdade. Exatamente pelo que a gente vê nesse texto, é dito o seguinte, olha só, Pouco tempo após sua morte, a morte do Sr. Van Durst, tendo um médium perguntado ao seu guia espiritual se era possível evocá-lo, foi-lhe respondido. Então vejamos, como a evocação se dá? Um médium, no caso aqui Kardec não o identifica, esse médium pergunta ao guia espiritual se a evocação daquele outro, se ela é possível. A partir da boa assistência que o médium tem, ele se vale dessa boa assistência para saber se o espírito está em condições, se o espírito pode atender ao chamado. E aqui a gente volta para a analogia lá do telefone que só toca de lá para cá. Olha só, então aqui a gente, antes de fazer a chamada, a gente consulta um bom espírito para saber se aquela chamada será completada. Em outras palavras, se o espírito terá condições de vir ter conosco para se comunicar, se valendo da médiumidade que ele encontra à disposição. Então vejamos, há aqui sempre uma iniciativa que passa pela colaboração e pela orientação do bom espírito que assiste o médium. O médium não atua sozinho. O médium conta com a organização promovida, administrada pelo bom espírito que lhe assiste, inclusive pelo seu anjo da guarda. Então, antes de evocar determinado espírito, é preciso saber se aquele espírito pode atender à evocação. Por isso, não faz sentido se valer desse argumento colocando-o como sendo um obstáculo a essa prática, porque a prática da evocação já contempla esse aspecto, de maneira que quem quer que ponha em prática a evocação seguindo a orientação de Allan Kardec vai estar sempre atento para saber se o espírito tem ou não condições de atender ao chamado. Exatamente por estar bem assistido, ele conta com esse amparo, ele conta com a comunicação de um guia, um bom espírito, o seu anjo da guarda, e essa comunicação é que vai lhe orientar a fim de que a evocação seja bem conduzida ou bem implementada. Como neste caso, o médium, ao perguntar ao seu guia, obteve a seguinte resposta. Olha só, esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Ele já vos poderia responder, mas a comunicação dar-lhe-ia muita tristeza. Olha que informação interessante. Isso, o bom espírito aqui passando a ideia. Bem, o espírito poderia sim vir atender ao chamado, atender à evocação, mas isso de alguma forma lhe prejudicaria, então esse não é o melhor momento. Peço-vos então para aguardar ainda quatro dias, e ele vos responderá. Até lá lhe saberá as boas intenções que expressaste a seu respeito, e virá a vós reconhecido e como bom amigo. Quatro dias mais tarde, o espírito ditou o que se segue. Então a gente vê aqui que quatro dias depois, conforme a orientação do bom espírito, o espírito evocado atendeu à evocação. Conforme a orientação do guia do médium, ficou claro que naquele momento não era o momento mais interessante. Então faz o seguinte, essa evocação que você quer fazer agora, agora não é o melhor momento. Daqui a quatro dias, quatro dias você faz a evocação e tudo vai acontecer da melhor maneira. Esse é um dos muitos exemplos que a gente encontra na obra de Allan Kardec de prática da evocação, seguindo a orientação que Allan Kardec nos coloca em um livro dos médiums, que nos diz claramente que a evocação direta, ela sempre parte de uma boa assistência que o médium possui. A boa assistência é fundamental para a prática da mediunidade, inclusive para que as evocações ocorram. Inclusive porque, através dessa boa assistência, é que o médium tem a noção, a partir das perguntas que dirige aos bons espíritos que o assistem, se a evocação é possível, se a evocação é viável. É como eu digo, sempre que tenho a oportunidade, evocação não é bagunça. A evocação, seguindo a orientação de Allan Kardec, não vai prejudicar os espíritos exatamente pela boa assistência que se tem e pelas instruções que são dadas a fim de que a evocação ocorra de forma proveitosa, inclusive de forma instrutiva em termos de aproveitamento de estudo espírita. E por falar em estudo espírita, aproveita aí para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal e para deixar aqui o seu comentário a fim de que esse estudo relativo a esse texto, relativo à orientação de Allan Kardec, ele possa ser entregue pelo YouTube a outras pessoas que, de repente, possam se interessar por essa abordagem. Beleza? Até uma próxima, então. Valeu! E aí